Family Audi, aqui além da linha Audi zero quilômetro, você vai encontrar seminovos revisados com garantia e carros acima de 97 no sistema Audi Qualified. É um sistema que hoje, se você não conhece, daqui a um tempo você vai pedir o sistema, você vai exigir. Porque imagine que você está comprando um carro de uma empresa totalmente confiável, a empresa vai revisar o carro para você em mais de 100 itens, vai te colocar uma garantia de um ano no carro, você vai ter guincho plataforma, guincho 24 horas, por algum problema que pode ocasionar, e um manual novo no seu nome, com outras revisões da Audi. Ou seja, você está levando um carro que não necessariamente precisa ser Audi, mas vai ter a garantia de um ano e nós revisamos o carro, viramos a chave para você, ligamos, você só vai entrar. Gostou do carro? Vai fazer o chequinho, porque o resto a Germany fez para você. Legal, então, revisado com um ano de garantia, com guincho 24 horas e muito mais no sistema Qualified, se o carro fosse uma de 97, lógico, você vai encontrar carro. E pode ser outras marcas, né Paulo? Não necessariamente vai ser o Audi, pode ser um Maré, um Ronda, um Vectra, o carro que tiver no sistema. Que é o que esse Stratos, por exemplo? Esse Stratos é um 97. Por exemplo, esse carro você pode comprar um Stratos aqui na Germany, conversível para o verão, com couro completíssimo, carro inclusive automático, você pode comprar esse carro e ter um ano de garantia. Agora quem viu no cantinho da tela uma Audi Cabriolet e falou, não, eu quero a Cabriolet, tem uma 95, que é essa daí, ela não tem nem batidinha de porta, é um carro 2.8, é maravilhoso, capota elétrica, vem conhecer o carro, para quê? Você gastar um dinheirão num carro conversível e andar de dois, ou não conseguir nem andar direito, esse você vai andar com a sua família toda, que inclusive tem um espaço traseiro. Você acha que cabe lá atrás mesmo? Com certeza. Então, deixa eu ver se cabe, vamos ver se cabe. Eu quero ver essa sua conversa de vendedor aí, se... Quero ver se eu consigo sentar aqui. Entra você aí também, pronto. Vamos ver se cabe mesmo. Falta só colocar a bermuda e dar uma volta. Vamos para a praia agora, né? Vamos? Não, vamos para o endereço pessoal, viu, comprar o carro. É, rua Azevedo Soares, número 1.040, aqui no Tatuapé. Se você tiver alguma dúvida, liga para o 61918000, se o showroom da frente, que é o de carros novos, estiver cheio, dá a volta no quarteirão. Antônio Camardo. Antônio Camardo, 103, vai ter vendedores aqui especializados para te atender. Tá, os dois quarteirões aqui no Tatuapé esperando você. Ó, feliz ano novo, muita saúde, que sente saúde, a gente não trabalha, não ganha dinheiro e não gasta na Germany. Telefone. 619181000, ó, chequinho na mão. Bem.